Faz um coração Faz um coração Quanto tempo falta pra casa cair Pra falar a verdade, pra admitir Que esse orgulho bobo chegou ao final Assuma que me ama Até quando vai fingir que me esqueceu Se os seus amigos falam que sou eu E não sai da tua boca o meu nome Atenta o telefone Se a ligação cair ou não me encontrar Não pare e tente outra vez Lembra da nossa história do que a gente fez E se me encontrar e não quiser falar apenas Faz um gesto assim Eu vou entender, vou compreender Que me ama, que é louca por mim Faz um coração Diga que me ama só usando as mãos Mesmo sem palavras eu vou entender Faz um coração pra mim Eu quero ver Faz um coração Um gesto de amor só para me provar Que me ama e que nunca vai me deixar Faz um coração Eu vou entender Que quer me amar Limão com mel Limão com mel Se a ligação cair ou não me encontrar Não pare e tente outra vez Lembra da nossa história do que a gente fez E se me encontrar e não quiser falar apenas Faz um gesto assim Eu vou entender, vou compreender Que me ama, que é louca por mim Faz um coração Diga que me ama só usando as mãos Mesmo sem palavras eu vou entender Faz um coração pra mim Eu quero ver Faz um coração Um gesto de amor só para me provar Que me ama e que nunca vai me deixar Faz um coração Eu vou entender Eu vou entender Faz um coração Diga que me ama só usando as mãos Mesmo sem palavras eu vou entender Faz um coração pra mim Que eu quero ver Faz um coração Um gesto de amor só para me provar Que me ama e que nunca vai me deixar Faz um coração Eu vou entender Eu vou entender Que quer me amar Faz um coração 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 Sem sentir meu calor Sem sentir meu calor Sem sentir meu calor Sem ter um beijo Sem ter um beijo Sem ter um beijo não faz sentido Corro o perigo Sem você se deu amor Diz que me lembrar Diz que ainda me ama Diz que ainda me ama Que vai voltar Que nunca pensou Em me deixar Que sentir minha falta Não foi legal Falar a verdade Abre o jogo Diz que sem meu amor Sem sentir meu calor Que quando me deixa Que vai voltar me querendo Implorando, dizendo Não me deixe Não me deixe Não me deixe Que vai voltar me querendo Implorando, dizendo Bebido mal Sem teu amor Sem teu calor Não me deixe Que vai voltar me querendo Implorando, dizendo Não me deixe Não me deixe Não me deixe Que vai voltar me querendo Implorando, dizendo Bebido mal Sem sentir meu calor Que quando me deixa Que vai voltar me querendo Implorando, dizendo Não me deixe Não me deixe Bebido mal Não me deixe Bebido mal Que vai voltar me querendo Implorando, dizendo Bebido mal Bebido mal Sem teu amor Bebido mal Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Mas ele não quis saber Disse que prefere a solidão Mas não desiste de você O seu amor me faz viver Essa paixão É como um rio É como um rio Indo pra o mar Tem jeito Não me deixe O meu destino É te amar Te amo Não nego E ainda espero Nessa saudade Que fere demais Te quero ao meu lado Está consumado Só em teus braços Encontro a paz Reason of my love Conversei com o meu coração Pra tentar te esquecer Mas ele não quis saber Disse que prefere a solidão Mas não desiste Mas não desiste de você Não desiste de você O seu amor me faz viver Essa paixão É como um rio Indo pra o mar Tem jeito Não O meu destino É Te amar Te amo Não nego E ainda espero Nessa saudade Que fere demais Te quero ao meu lado Está consumado Só em teus braços Encontro a paz Reason of my love Reason of my love Coitado do meu coração Cheio de paixão Por alguém que não sabe amar Te amo Te amo Não nego E ainda espero Espero nessa saudade Que fere demais Te quero ao meu lado Te quero ao meu lado Season of my love ¿Se, você, 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 você Zo, eu, você? Vieram me contar Que você tá com outro amor Mas não acreditei Achei que fosse brincadeira Mas no seu Facebook Uma imagem me tocou E a foto que eu vi Me fez chorar pra vida inteira Um outro cara do seu lado E uma frase escrita Cheia de paixão Nem acredito no que vi Melhor eu irei ouvir sua versão Fala que não é verdade Diz que eu enxerguei errado Que o homem na sua foto É um amigo e não Seu novo namorado Fala que não é verdade Que era tudo combinado Só não diz que é verdade Eu prefiro mil vezes ser enganado E um outro cara do seu lado E uma frase escrita E uma frase escrita Cheia de paixão Nem acredito no que vi Melhor eu ir aí E ouvir sua versão Fala que não é verdade Fala que não é verdade Diz que eu enxerguei errado O homem que eu vi na foto É um amigo e não Seu novo namorado Fala que não é verdade Que era tudo combinado Só não diz que é verdade Eu prefiro mil vezes ser enganado Vieram me contar Que você tá com outro amor Pode se humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pensa que é tão fácil me enganar assim Você tava com outra e disseram pra mim Já decidi, eu quero sim Me entreguei de corpo e almeço a paixão Mas descobri que tudo foi só ilusão Pode viver com a solidão Eu sei não tem valor a uma grande mulher Amor, volta pra mim Eu posso o que quiser O que você quiser Pode se humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pode se humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pensar que é tão fácil me enganar assim Você tava com outra e disseram pra mim Já decidi, eu quero sim Me entreguei de corpo e almeço a paixão Mas descobri que tudo foi só ilusão Pode viver com a solidão Eu sei não tem valor a uma grande mulher Amor, volta pra mim Eu posso o que quiser O que quiser Pode se humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pode se humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pra você Pode se humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pode se humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pra você Pode se humilhar, pode se humilhar Sem você em minha vida Sou um rio que secou Noite escura procurando lua cheia Um ar revolto, louco pra beijar a areia O nosso amor é como um filme Que o cinema não criou A nossa história vai além da ficção O que sentimos é maior que a razão Estranho é o amor Nos faz sorrir, nos faz sonhar E às vezes dói demais Assim o nosso amor Um barco à vela enfrentando as temporais Até chegar ao cais O nosso amor é como um filme Que o cinema não criou A nossa história vai além da ficção O que sentimos é maior que a razão Estranho é o amor Nos faz sorrir, nos faz sonhar E às vezes dói demais Assim o nosso amor Um barco à vela enfrentando os temporais Até chegar ao cais Quero te amar Em qualquer lugar Em qualquer estação De inverno a verão Não dá pra desprender Sou parte de você Estranho é o nosso amor Estranho é o amor Estranho é o amor Os faz sorrir, nos faz sonhar E às vezes dói demais Assim é o nosso amor Um barco à vela enfrentando os temporais Até chegar ao cais Estranho é o nosso amor Estranho é o nosso amor Estranho é o nosso amor Um barco à vela enfrentando os temporais Até chegar ao cais Até chegar ao cais Tanta coisa incomum E uma enorme indiferença Vejo o nosso amor Vejo o tempo passar E ainda a mesma ausência De palavras que saram feridas De sonhos Que movem A vida E quem vai resistir Onde nós tem que ceder Tudo bem decidir Hoje procurar você Hoje procurar você Eu peço Te amo De mais do que antes Te espero Perdoa se eu te magoei Salvo o nosso amor Vem se permitir Salvo o nosso amor Resgate o nosso amor Não vou desistir Salvo o nosso amor E não vou desistir E quem vai resistir De nós tem que ceder Tudo bem decidir Tudo bem decidir Hoje procurar você Confesso 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 Te amo Te amo Mais que antes Te espero Perdoa se eu te magoei Salvo o nosso amor Salvo o nosso amor Resgate o nosso amor Vem se permitir Salvo o nosso amor Resgate o nosso amor Não vou desistir Não vou desistir Salvo o nosso amor Resgate o nosso amor Vem se permitir Salvo o nosso amor Resgate o nosso amor Não vou desistir Salvo o nosso amor Tudo começou declando No MSN ele me adicionou A gente foi se conhecendo Na internet ele me conquistou No começo não levei a sério Tinha medo de me aproximar Com a morder lá os seus mistérios Apaixonada eu não vou negar Trocamos telefone Um encontro legal Curtindo na balada Um beijo no final Quando ele me abraçou O coração disparou Na internet eu conheci o meu grande amor E tem ligado no amor Na internet ele me conquistou Seu coração já me adicionou E tem ligado no amor Na internet ele me conquistou Seu coração já me adicionou E tem ligado no amor E tem ligado no amor Trocamos telefone Um encontro legal Curtindo na balada Um beijo no final Quando ele me abraçou O coração disparou Na internet eu conheci o meu grande amor E tem ligado no amor E tem ligado no amor Na internet ele me conquistou Seu coração já me adicionou E tem ligado no amor Na internet ele me conquistou Seu coração já me adicionou E tem ligado no amor Na internet ele me conquistou Seu coração já me adicionou E tem ligado no amor Olhando nos teus olhos Desconfio Que existe alguma coisa pra dizer Me fala de uma vez Não tenha medo Pois amanhã talvez já seja tarde Pois amanhã talvez já seja tarde Pois amanhã talvez já seja tarde Quem é ele? Em que lugar se apaixonou por ti? De onde ele vem? De onde ele vem? E o que ele faz nas horas livres Me diz porquê Ele roubou assim a minha vida É um lugar É um lugar Quero que por mim você se atrase E deixa que ciumento Peito louco Sorria então Você fica tão bem Nesse vestido azul Não pensa mais Não me escute se me ouvir chorando Me deixa só Pra que eu possa arrumar as minhas malas Perdoa Se eu pergunto novamente Quem é ele? E quem é ele? Em que lugar se apaixonou por ti? De onde ele vem? E o que ele faz nas horas livres Me diz porquê Ele roubou assim a minha vida É um ladrão Que me roubou Que me roubou os sonhos Quem é ele? E quem é ele? Em que lugar se apaixonou por ti? De onde ele vem? De onde ele vem? E o que ele faz nas horas livres Nem diz porquê Ele roubou assim a minha vida É um ladrão Que me roubou os sonhos É um ladrão Que me roubou os sonhos 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 O venenado Que a serpente deu pra mim Estou cansado de viver sozinho Sem você Sem respiração Sem respiração Sem respiração Viciado em você Errei Mas a pior droga do mundo É olhar pro lado Que me roubou os sonhos Estou cansado de viver sozinho Sem você Fui hipnotizado meio sem querer O que será meu Deus Que essa mulher me fez? Estou cansado de sentir Meu coração pequeno Quero tanto esse veneno Quero tanto esse veneno Em minhas veias outra vez Estou drogado De paixão Estou asfixiado Sem respiração Viciado Em você Essa pior droga do mundo É olhar pro lado E não te ver Estou drogado De paixão Estou com o coração quebrado Sem respiração Sem respiração Viciado Em você Em você Mais a pior droga do mundo É olhar pro lado E não te ver O vento O vento traz ainda O cheiro do perfume O vento traz ainda O vento traz ainda É olhar pro mundo Cada dia mais te quero, mais eu te amo Desejo mais teu beijo esse amor Sei que entre nós é verdade, é um sonho real Que não vai ter fim Quanto mais a distância aumenta entre nós Mas quero você pra mim Nada mais faz sentido e tudo é ilusão Sem você vivo de solidão Esse amor é tudo que eu sonhei pra mim E vai ser sempre assim, vou te amar até o fim Esse amor é tudo que eu sonhei pra mim E vai ser sempre assim, vou te amar até o fim Amor Limão com mel Tudo que sei é que não faz sentido viver sem te amar Como um dia sem sol Uma noite de estrelas sem a lua pra iluminar Nada mais faz sentido e tudo é ilusão Sem você vivo de solidão Esse amor é tudo que eu sonhei pra mim E vai ser sempre assim, vou te amar até o fim Esse amor é tudo que eu sonhei pra mim Esse amor é tudo que eu sonhei pra mim E vai ser sempre assim, vou te amar até o fim Esse amor é tudo que eu sonhei pra mim Esse amor é tudo que eu sonhei pra mim E vai ser sempre assim, vou te amar até o fim Amor Meu amor Meu amor Vou te amar até o fim Pra ser sempre assim Você nasceu pra mim Um, dois, três, quatro, cinco Tô passando um sufoco Tô ficando louco Querendo te amar Trancado nesse quarto agora Eu não vejo a hora de você voltar Já não sei Se o meu coração Te falou Como é grande a paixão Basta apenas um sorriso Um toque de mão Mexe com esse coração Que só sabe te amar E te amar Porque é tão difícil acreditar que amo você Feche os olhos Abra o coração pra ver Te dou cinco motivos Pra me amar Pra me querer Vou lutar por esse amor Sou maluco por você Quero dividir contigo Todo o meu viver Cantar você no coração Nunca te abandonar Volta, vem sem medo Eu te dou Cinco motivos pra me amar Basta apenas um sorriso Basta apenas um sorriso Um toque de mão Mexe com esse coração Que só sabe te amar E te amar Porque é tão difícil acreditar que amo você Deixe os olhos Deixe os olhos Abra o coração pra ver Te dou cinco motivos Pra me amar Pra me querer Um, dois, três, quatro, cinco Vou lutar por esse amor Sou maluco por você Sou maluco por você Quero dividir contigo Todo o meu viver Guardar você no coração Guardar você no coração Nunca te abandonar Volta, vem sem medo Eu te dou Cinco motivos pra me amar One, two, three, four, five Um, dois, três, quatro, cinco Deixe, inevitável Me apaixonei Difícil negar Dei Meu coração Sem medo Entreguei Não dá pra voltar Te encontro todo o tempo Nesse coração Sofro, tento fugir dessa solidão Olho as horas do relógio O tempo passa devagar Pego o telefone Querendo ouvir sua voz Sei que você nunca esqueceu de nós Diz que tudo é chuva passageira E que logo vai terminar Não acabou A nossa história de amor Nada pode afastar Nada pode afastar Não acabou A nossa história de amor Insuportável não te amar É inevitável Não acabou Não acabou A nossa história de amor Nada pode afastar Não acabou A nossa história de amor Insuportável não te amar É inevitável É inevitável A nossa história de amor Não acabou A nossa história de amor Nada pode afastar Nossa história é de amor Insuportável não te amar É inevitável Não acabou Sem você não fui feliz Mas não pude evitar Tentei me afastar Mas o destino quis Pôr as coisas no lugar Eu não te esqueci Seu beijo está em mim A distância me fez ver E cada passo que eu der Só faz me levar de volta pra vocês Aconteça o que for São dos corações um solo amor Sonhos que vão além do que é real Se você não sirvo pra viver Acho que isso é um bom sinal Não tem pra onde correr É pra sempre eu e você Até o final Seu amor é pra valer Seu amor é pra valer Resiste ao que for Ele pode até mudar Faça o tempo que passar Nunca morre um grande amor Aconteça o que for São dos corações um solo amor Sonhos que vão além do que é real Sem você não sirvo pra viver Sem você não sirvo pra viver Acho que isso é um bom sinal Não tem pra onde correr É pra sempre eu e você Até o final Até o final Nunca quis um outro amor Sempre foi você Afinal Afinal Pelo que mais viver Nada importa Aconteça o que for São dos corações um solo amor Sonhos que vão além do que é real Sem você não sirvo pra viver Acho que isso é um bom sinal Não tem pra onde correr É pra sempre eu e você É pra sempre eu e você Aconteça o que for Sonhos que vão além do que é real Sem você não sirvo pra viver Acho que isso é um bom sinal Não tem pra onde correr É pra sempre eu e você Até o final Até o final Até o final Sem você não fui feliz Mas não pude evitar Tentei me afastar Mas o destino quis Pôr as coisas no lugar Eu não te esqueci Seu beijo está em mim A distância me fez ver Que cada passo que eu der Só faz me levar de volta pra você Aconteça o que for São dos corações um solo amor Sonhos que vão além do que é real Se você não sirvo pra viver Acho que isso é um bom sinal Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr É pra sempre eu e você Até o final Seu amor é pra valer Seu amor é pra valer Resiste ao que for Resiste ao que for Ele pode até mudar Passe o tempo que passar Nunca morre um grande amor Aconteça o que for Aconteça o que for São dos corações um solo amor Sonhos que vão além do que é real Sem você não sirvo pra viver Acho que isso é um bom sinal Não tem pra onde correr É pra sempre eu e você Até o final Até o final Nunca quis um outro amor E sempre foi você Afinal, pelo que mais viver Nada importa Aconteça o que for São dos corações um solo amor Sonhos que vão além do que é real Sem você não sirvo pra viver Sem você não sirvo pra viver Acho que isso é um bom sinal Não tem pra onde correr É pra sempre eu e você Aconteça o que for Sonhos que vão além do que é real Sem você não sirvo pra viver Sem você não sirvo pra viver Acho que isso é um bom sinal Não tem pra onde correr É pra sempre eu e você Até o final Até o final Até o final Até o final Não mudo Não mudo Não tem jeito Não ser romântico É esse o meu defeito Não só do tipo que você Tanto sonhou Não torre Nem mando flores Nem mando blores Com poemas de amor Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Guarda pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar Quando deitar jogar meu travesseiro Não vai perder o som com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas mesmo assim te amei sem preconceitos Você é tudo o que eu sempre sonhei Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse o meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Nem mando flores com poemas de amor Eu sei Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Guarda pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar Quando deitar jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas mesmo assim te amei sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei Você é tudo o que eu sempre sonhei Você é tudo o que eu sempre sonhei Não mudo Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse o meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Nem mando flores com poemas de amor Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Guarda pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar Quando deitar jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez Eu vou lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas mesmo assim te amei sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei Não mudo Não mudo Não ser romântico é esse o meu defeito Não ser romântico é esse o meu defeito Não ser romântico é esse o meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Nem mando flores com poemas de amor Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Guarda pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar Quando deitar jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas mesmo assim te amei sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei Você é tudo o que eu sempre sonhei Você é tudo o que eu sempre sonhei Por que tantas brigas em tão pouco tempo? Por que insisti no que causou tormento? Por tão pouco nossa relação em crise e deságua Perder tempo em desentendimento não nos leva a nada Por que por que tantas? Por que eu não vou caminhar Por que eu não procuro logo meu abraço? Por que o meu abraço? Por que não procuro logo meu abraço? Pare, vence, não destrua o amor da gente É só cada um fazer a sua parte Pra não ter final, nem ficar tão mal Pare, vence, vamos fazer diferente Olha a vida indo estando outra chance Pra recomeçar o nosso amor salvar E é mal como é Por que me provoca quando enfim me calo? Por que me procura logo meu abraço? Não vou desistir, razão da minha vida Um grande amor, sempre busco uma saída Pare, vence, não destrua o amor da gente É só cada um fazer a sua parte Pra não ter final, nem ficar tão mal Pare, vence, vamos fazer diferente Olha a vida indo estando outra chance Pra recomeçar Pare, vence, não destrua o amor da gente É só cada um fazer a sua parte Pra não ter final, nem ficar tão mal Pare, vence, vamos fazer diferente Olha a vida indo estando outra chance Pra recomeçar o nosso amor salvar Nossa, vence, vamos fazer diferente Nosso amor salvar Nosso amor salvar Por quê? Por quê? Tantas brigas em tão pouco tempo Por quê? Insistir no que causou o tormento Por tão pouco nossa relação Em crise e deságua Perder tempo em desentendimento Não nos leva a nada Por quê? Por quê? Não vou cantar no filme e calo Por quê? Não procura logo o meu abraço Não vou desistir Arrasando a minha vida Um grande amor Sempre busco uma saída Pare Vem se não destrua o amor da gente É só cada um fazer a sua parte Pra não ter final Nem ficar tão mal Pare Vem se vamos fazer diferente Olha a vida E nos dando outra chance Pra recomeçar O nosso amor salvar É mal comérs É mal comérs Por quê? Pra não ter final Nem ficar tão mal Pare Pare Vem se não destrua o amor da gente É mal comérs É só cada um fazer a sua parte Pra não ter final Nem ficar tão mal Pare Vem se vamos fazer diferente Rode a vida E nos dando outra chance pra recomeçar O nosso amor salvar O nosso amor salvar O nosso amor salvar O nosso amor salvar Para um pouco pensando o que aconteceu Lembra, não esquece o seu amor, sou eu Média as palavras, não fere esse amor Para pra pensar, você vai entender Que na soma de tudo entre eu e você O resultado é que nada acabou Palavra dita sem querer, mas nunca faz doer Mas como diz passar-se tudo e livrar você Um sorriso, uma lembrança, uma frase ou algo assim Se eu fosse você, não pensaria E há duas vezes eu voltava pra mim Toma cuidado pra não se arrepender Toma cuidado que a solidão faz doer Pode ser que amanhã seja tarde Toma cuidado que eu sou 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 E nunca faz doer Mas como diz passar-se tudo eolin E lembra você Um sorriso, uma lembrança Uma frase ou algo assim Se eu fosse você não pensaria Duas vezes eu voltava pra mim Pra mim Toma cuidado pra não se arrepender Cuidado que sou, solidão Faz fluer Pode ser que amanhã seja tarde Toma cuidado, não posso Só viver de saudade Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Pode ser que amanhã seja tarde Toma cuidado, não posso Só viver de saudade Toma cuidado Toma cuidado, não pode ser que amanhã seja tarde Toma cuidado, não pode ser que amanhã seja tarde Basta um só olhar Pra você perceber Que o amor que existe entre nós É bem maior que eu e você Apenas um sorriso teu Faz o meu mundo se tornar Um arco-íris lá no céu Que eu desenhei pra te amar Dois corações que se tornar Dois corações que se tornarão Uma história imaginada por Deus Nada aconteceu por acaso Meus sonhos e os seus O que a gente sente é maior Foi escrito e é pra valer É pra valer Deus fez de dois corações Algo sem fim Como as estrelas do universo Nosso amor não tem fim Deus fez de dois corações Um só querer Te deu a vida e me escolheu pra amar Você Dois corações que se tornarão Uma história imaginada por Deus Nada aconteceu por acaso Meus sonhos e os seus O que a gente sente é maior Foi escrito e é pra valer É pra valer Deus fez de dois corações Algo sem fim Como as estrelas do universo Nosso amor não tem fim Deus fez de dois corações Um só querer Te deu a vida e me escolheu pra amar Você Deus fez de dois corações Algo sem fim Como as estrelas do universo Nosso amor não tem fim Deus fez de dois corações Um só querer Te deu a vida e me escolheu pra amar Você Te deu a vida e me escolheu Pra amar você Você tem uma nova mensagem de voz Oi, sou eu Estou te esperando em casa Mais do que nunca Mais do que nunca Precisamos conversar Olho no olho Olho no olho Olho no olho Olho no olho Momento decisivo pra nós dois Cartas na mesa Cartas na mesa Tanta certeza Você vai me deixar Você vai me deixar Carro ligado Um aperto de mão Coração despedaçado Fim da estrada Não quero sair Não quero sair Me ajuda Me ajuda Tá difícil De ouvir Diz que não me ama mais a Deus Fala que sem mim vai ser feliz Faz do nosso amor O papel amassado Que você usou E não quis De mala pronta Vem você Dizendo adeus Pra nunca mais Não compreende Não entende Você tá levando Minha paz De mala pronta Vai sair Deixando o que a gente viveu Vai embora Faz de conta Que nunca existiu Você e eu Pra se apaixonar Direto ao coração Carro ligado Um aperto de mão Coração despedaçado Fim da estrada Não quero sair Me ajuda Tá difícil De ouvir Diz que não me ama mais a Deus Fala que sem mim vai ser feliz Faz do nosso amor O papel amassado Que você usou E não quis De mala pronta Vem você Dizendo adeus Pra nunca mais Não compreende Não entende Você tá levando Minha paz De mala pronta Vai sair De mala pronta Deixando o que a gente viveu Vai embora Faz de conta Que nunca existiu Você e eu De mala pronta Não compreende Não compreende Não entende Não entende Você tá levando Minha paz De mala pronta Vai sair Deixando o que a gente viveu Vai embora Faz de conta Que nunca existiu Você e eu Você e eu De mala pronta De mala pronta De mala pronta Para um pouco Pensa no que aconteceu Lembra Não esquece O seu amor Sou eu Mede as palavras Não ferem Esse amor Para pra pensar Você vai entender Que na soma De tudo Entre eu e você O resultado É que Nada Acabou Palavra dita É sem querer Mas nunca Faz doer Mas como Diz Passar Se tudo Me livra Você Um sorriso Uma lembrança Uma frase Ou algo assim Se eu fosse Você Você Não pensaria Me Perdi Perdi Saldade Tomar Cuidado Oh 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 Palavra dita Uma frase Uma frase Se eu fosse Se eu fosse você Não pensaria Duas vezes Eu voltava Pra mim Pra mim Toma cuidado Pra não se arrepender Pra não se arrepender O tanto que eu sou Ele não faz doer Pode ser que amanhã Seja tarde Toma cuidado Toma cuidado Não posso Só viver de saudade Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Pode ser que amanhã Seja tarde Toma cuidado Toma cuidado Não posso Só viver de saudade Toma cuidado 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 Toma profit Toma cuidado Toma goodbye Toma cuidado Toma cuidado Nada aconteceu por acaso Meus sonhos e os seus O que a gente sente é maior Foi escrito e é pra valer É pra valer Deus fez de dois corações Algo sem fim Como as estrelas do universo Nosso amor não tem fim Deus fez de dois corações Um só querer Te deu a vida e me escolheu pra amar você Dois corações que se tornaram Uma história imaginada por Deus Nada aconteceu por acaso Meus sonhos e os seus O que a gente sente é maior Foi escrito e é pra valer É pra valer Deus fez de dois corações Algo sem fim Como as estrelas do universo Nosso amor não tem fim Deus fez de dois corações Um só querer Te deu a vida e me escolheu pra amar você Deus fez de dois corações Algo sem fim Como as estrelas do universo Nosso amor não tem fim Deus fez de dois corações Um só querer Te deu a vida e me escolheu pra amar você Te deu a vida e me escolheu Pra amar você Te deu a vida e me escolheu Pra amar você Te deu a vida e me escolheu Pra amar você